Música Salve, salve galera antenada, estamos começando mais um Antenados na Geral. Sempre a alegria de estarmos juntos com um bom assunto, uma reflexão muito bacana pra sua vida. E juntinhos aqui pela Boas Novas com mais um Antenados, que sempre tem assuntos muito relevantes e bacanas de se conversar e aprender. E pra hoje, em vésperas de Olimpíadas, em vésperas de grandes acontecimentos esportivos no Rio de Janeiro e no Brasil, a gente traz um tema sobre esportistas cristãos, pregando com o meu esporte. E pra debater sobre isso, a gente traz alguns nomes muito legais, líderes, pastores, pessoas relevantes em relação a esse assunto. Ele, por exemplo, é escritor, foi capelão nas Olimpíadas de Seul, 98, Barcelona, 92, Atlanta, 96 e Sidney, 2000. E é diretor do programa evangélico de rádio e televisão da Galiza, Nascer de Novo, Jaime Garrido. Um prazer ter você aqui, Jaime. Um prazer estar com vocês aqui no Brasil e no programa. Legal, bacana. Você é espanhol? Sim. Espanhol, sim. De Santiago de Compostela, no norte da Espanha. Legal, bacana. Ele é pastor de esporte da Igreja Batista do Recreio, escritor e coordenador do movimento Crax da Paz. Meu amigo Ricardo Penudo. Uma honra tê-lo aqui, Penudo. Valeu, Lincoln. Uma honra minha, mais uma vez, poder estar aqui junto, nessa galera boa aqui nessa mesa. E poder estar fomentando, poder estar construindo esse entendimento que eu acho, entendo, que é muito pertinente para os nossos dias. Ele é pastor do Espaço Projeto Oficina da Vida e triatleta, meu grande amigo, pastor Cláudio Antônio. Sempre uma honra tê-lo aqui, Claudinho. Prazerzão, alegria sempre reencontrá-lo e essa turma aí que a gente tem muito para... Hoje é uma experiência internacional aqui, né? Temos muito o que aprender e tenho certeza que vai ser bastante edificante aí para todos nós. Legal. Ele é diácono na Igreja Comunidade Batista Vida, professor e diretor de judô Nintai, na PIB, Primeira Igreja Batista, de Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro. Marcelino Cavalcante Nóbrega. Uma honra tê-lo aqui, Marcelino. Oi. Obrigado a oportunidade. É um prazer poder estar com pessoas aqui que são relevantes nesse nosso meio do esporte. Poder falar um pouquinho do que a gente faz e o que Deus tem proposto para a gente fazer, utilizando o nosso dom, né? No caso do esporte aí. Legal. A gente pode começar falando em tempos de Olimpíadas, né? Eu acho que é uma oportuna condição que temos para a nação, né? De envolvimento nessas atividades. Até que ponto a gente pode começar esse assunto? Até que ponto um evento como esse nos dá a oportunidade de falarmos do amor de Deus? Eu sou de um tempo em que o esporte... Havia até um preconceito sobre o esporte, né? Eu sou de um tempo, não vou falar a idade, né? Mas lá de trás. Havia até preconceito quanto às atividades esportivas. Hoje, a gente avançou muito, o Evangelho avançou muito em relação a isso. A gente vê grandes nomes, atletas, que a gente percebe que têm envolvimento com a vida cristã, que são evangélicos e tal, que professam a fé. Mas até que ponto a atividade esportiva, um evento como a Olimpíadas, nos dá a oportunidade de evangelização e de um momento de falar do amor de Deus com o oportuno lance dos esportes, das atividades esportivas, e aproveitar e falar do amor de Deus? O que vocês acham? A Olimpíadas é lugar de competição, de esporte, e falar e evangelizar é uma outra coisa. Eu acho que as pessoas deveriam compreender algo muito importante. Na Bíblia tem quase 100 versículos que falam de um jeito directo ou indirecto do mundo do esporte. A Bíblia tem 2.000 anos. Se já Deus teve falado do mundo do esporte para tirar uma ensinança para a gente, para que as pessoas pudermos compreender algo do mundo espiritual, muito mais tem que ser agora. Então tem que aproveitar todas as oportunidades, não só no mundo do esporte, sino também nos Jogos Olímpicos, pelos caras que estão visitando. Não tanto evangelizar como se isso fosse o único, mas ajudar as pessoas, estar com elas, bater papo com elas, escutar. Viver de um jeito diferente nesses jogos vai ser muito importante para todos os caras que estão vindo aqui no Brasil. Pegando uma onda aí no tempo, que eu lembro também dessa época, onde as pessoas que iam cursar faculdade de educação física, era considerada como, o cara não deu para nada, vai fazer educação física. Ou seja, era uma... Marginalizado. Marginalizado, exatamente essa palavra. E assim, hoje, não tem como as pessoas não reconhecerem, até por conta do estresse que hoje a sociedade vive, todas as pesquisas mostram a importância da prática da atividade física. E a gente vindo para a questão do atleta, que no caso eu sou triatleta, e você trabalha com alto rendimento, você está no limite sempre de superação, desgaste físico, emocional. E aí quando você vê o ser humano como um ser integral, que mais do que um atleta, ele não é uma máquina, o esporte traz disciplina e traz a questão do desenvolvimento, não só da potencialidade dele, como desenvolvimento pessoal do ser humano. Então, assim, o cara pode ser um top, como a gente vê muitos que chegaram no top na sua atividade, mas por uma falta de estrutura, de acompanhamento emocional, espiritual. Agora, recentemente, a gente viu um jogador aí que foi ídolo e toda hora está tendo notícias, ou de droga, ou agora de acusado de estupro. Então, quer dizer, falta de uma orientação. Porque muitos, na verdade, vêm às vezes de uma falta de estrutura familiar. E no esporte é onde tem a condição de, de repente, um cara que veio do nada, se torna um ícone, e aí o cara, o que faz agora com aquela riqueza? Ou seja, não só ajuda a família, mas por desencargo de consciência, mas mete o pé na jaca. Então, quer dizer, o esporte possibilita isso. Infelizmente, nem todos conseguem utilizar toda a capacidade e benefício que o esporte realmente pode trazer. É um outro aspecto muito relevante nessa questão das Olimpíadas. É a questão de que vão vir povos onde o país é fechado para o Evangelho. E é uma oportunidade de levar essa palavra e alcançar essas pessoas que não poderiam ser possíveis em um evento lá no país deles. Isso é um aspecto muito positivo das Olimpíadas. A gente sabe que tem coisas que a gente está insatisfeito com relação a tudo que está acontecendo no país, mas a gente tem que pegar e aproveitar as oportunidades. Aquela coisa que a gente aprende, pelo menos se a gente tenta passar no meu esporte, que é o judô, a gente tem duas opções. Ou você perde ou você aprende. Então, vai depender de você aproveitar as oportunidades. Essa é uma oportunidade a ser aproveitada para proclamar a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo para essas pessoas. Lincoln, sempre quando eu vou estar falando com esporte, na verdade, falo o tempo todo da minha vida cristã, eu começo sempre com a minha fala, começo sempre dizendo a partir da minha conversão. Então, eu trabalho com esporte a minha vida inteira, desde o dia que eu me converti, porque eu fui alcançado de uma forma muito estratégica, por Deus. Eu era jogador de futebol, jogava na América, vendo o Globo Esporte. No intervalo do Globo Esporte, apareceu o Silas, que era jogador de São Paulo na época, em 88, fazendo propaganda do livro chamado Força para Viver. Ele é azulzinho, ele tinha branco. Foi feito um milhão de cópias desse livro, foi um pool de empresários de São Paulo, com imprensa bíblica brasileira e atletas de Cristo. E o Silas falava sobre uma vitória, uma taça que jamais iria se deteriorar, usando o Paulo, que é o nosso patrão do esporte. O Paulo vai usar toda a linguagem esportiva da convivência que ele teve, ainda que não eram as Olimpíadas ainda, mas uns jogos que existiam. E aí o Silas falava sobre isso. Eu liguei para lá, e lá veio o livro, junto com o Evangelhozinho de João, li o Evangelho de João, me converti em casa, sem nunca ter entrado numa igreja evangélica, nenhum parente meu era crente, nunca tinha lido a Bíblia, nunca tinha tido contato evangelístico, me converti em casa. Aí uma carta me dizia para confessar meus pecados, entregar minha vida a Cristo, procurar uma igreja evangélica mais próxima. No caso, eu fiz. Depois, segui minha vida, terminei minha carreira, trabalhei com a Trés de Cristo, fui líder aqui no Rio, e também fiz parte de outras agremiações de esporte, e hoje estou na igreja do Recreio como pastor de esporte. Então, o que eu digo é o seguinte, o esporte é uma linguagem universal. Assim como Deus usou várias, durante a história da raça humana, Deus usou a cultura, tem usado a música, em qualquer lugar do mundo, em qualquer pessoa, você pega uma partitura, qualquer um, não precisa, independente do idioma, qualquer músico que sabe ler uma partitura, pega você, a música sabe disso, pega uma partitura, pode ser um cara, de uma nação, fazer uma, compor uma música, o outro vai tocar. Porque existe uma linguagem, assim como a arte, um Picasso, um Van Gogh, o cara vê uma arte, o esporte é uma linguagem também, que Deus usa para minimizar a distância de idiomas. Nós estaremos aqui na Olimpíada, toda vez que o Bolt fizer menos de 10 segundos, 100 metros, menos de 10 segundos, todo mundo vai entender a façanha dele, o estádio inteiro vai gritar, quando a bola entrar no gol, quando a basquete, quando a bola cai na cesta de basquete, fora do garrafão, todo mundo já sabe o que aconteceu, porque o esporte é uma linguagem, e Deus usa poderosamente a linguagem do esporte para proclamar o seu evangelho, e a igreja tem que estar atenta a isso, e com certeza a igreja tem sabido, tem podido usar essa ferramenta de maneira muito eficaz e interessante. às vezes a gente acompanha alguns noticiários, e a gente percebe, por exemplo, alguns comentários, eu já vi alguns comentários de alguns críticos importantes da imprensa brasileira, criticando a postura de alguns atletas cristãos, de que ali é a hora de competir, ali é a hora de se concentrar, ali é a hora de estar no foco do esporte, já vi alguns falando contra aquela questão da camisa, essa coisa testemunhal da camisa, vocês acham que existe um limite em relação a essa coisa testemunhal do atleta? Até que ponto o atleta tem que jogar bem, e ele jogando bem, ele proclama a forma de Deus usá-lo, ou ele tem que usar o fato de estar ali para realmente falar do amor de Deus, pregar o evangelho, usar aquilo para fazer culto, para evangelizar outros atletas, até que ponto uma coisa vai de encontro à outra? Eu acho que as pessoas têm que tomar a sua própria decisão, o atleta tem que tomar a sua decisão diante de Deus orando. Do mesmo jeito que você pode falar de Deus em qualquer momento, o atleta tem também esse direito. Muitas vezes as pessoas olham para um atleta que ele adica, quando ele ganha um jogo, ganha uma competição, ele fala, eu quero agradecer a não sei quem, não sei quanto, você pode agradecer a Deus também, porque isso é o que está no seu coração, além de agradecer a sua família, os treinadores, tudo demais. E quando você compartilha com outros caras do seu time, é do mesmo jeito que se você está no escritório, que é o que sucede, que o atleta é muito mais conhecido, e tudo o que ele faz, todo mundo vê. Mas ele não deve ter nenhum temor a fazer isso, mas também tem que ter sabedoria para saber quais são os tempos de falar, depende de que coisa. Eu queria só contribuir um pouquinho, o seguinte, existe o limite sim, o atleta precisa entender, é o que a gente chama, quem trabalha principalmente com a organização de atletas de alto rendimento, precisa entender o seguinte, a gente não pode transformar aquilo em uma igreja, aquilo é a tua profissão, aquilo é um local, mas também não pode se calar, tem que ter sabedoria, e aproveitar o foco que está em si, em ti. E, agora, existe também a questão espiritual, porque, por exemplo, o Badiu, na final de 94, ele comunicou ao mundo a conversão dele ao budismo quando ele botou aquela tancinha ali atrás, todo mundo achou bonito. Na última Copa do Mundo, no mês do Ramadã, várias equipes muçulmanas jejuaram, isso é uma agressão ao atletismo, é uma agressão ao esporte, os caras foram competir em jejum, mesmo que comam à noite, ele não pode fazer isso o dia inteiro, e no mês do Ramadã eles fizeram. E eles ajoelhavam e se inclinavam à sua... A devoção, né? A devoção, como muçulmano, todo mundo achava legal. Aí, no dia que o Neymar, que nem é título como evangelho, botou uma bandana 100% de Jesus, o mundo caiu em cima dele, dizendo que ele, como um ícone, não poderia definir um cunho religioso, porque várias crianças do mundo inteiro, várias religiões, crianças de várias religiões, o tinham como um ídolo, e papapá. A questão é a seguinte, a gente já sabe essa história, botou Jesus, Jesus dividiu a raça humana em duas eras, antes dele e depois dele. E a gente tem que estar ligado nisso, que existe. Botou... Você fala de Deus, você fala de paz, você fala de amor, você botou Jesus Cristo, o negócio é espalha-brasa, entendeu? Então, o crente, o evangélico, o atleta, o missionário do esporte, ele tem que estar ligado nisso, ele tem que ter muita sabedoria para ele falar, mas ele não pode deixar de falar. Eu vou para o intervalo rapidinho, mas no próximo bloco, a gente vai voltar nesse assunto acerca da estratégia, da maneira correta, do tempo certo, da medida certa, de falar de Jesus dentro do esporte. E você está ligadinho aqui no Antenados com esse assunto muito bacana em tempo de Olimpíadas. Fique ligado aqui na Boas Novas, que tem sempre um conteúdo bacana para a sua vida. Volto já com mais Antenados na Geral. Legal, estamos de volta com o nosso Antenados na Geral. E hoje nós estamos falando sobre esporte, né? Até que ponto o meu esporte como atleta ou em tempos de Olimpíadas, o envolvimento da gente às vezes está no estádio, assistir uma partida, se é momento oportuno, de que forma aproveitar essas oportunidades para evangelizar e falar do amor de Deus. Puxando a fala do Penudo no bloco anterior, eu gostaria de aprofundar mais um pouquinho sobre isso, ouvir os nossos debatedores sobre essa questão da dose, de usar a medida certa de falar do amor de Deus em oportunidades competitivas. durante o tempo a gente fazia um programa, eu e o Penudo, e eu tive a oportunidade de aprender bastante algumas coisas com o Penudo. É notório, né, Penudo, e eu queria abrir esse assunto, que existem atletas que têm uma característica missionária e evangelizadora. E tem atletas que são atletas cristãos, mas que eles não têm essa característica, né? Então, até que ponto o cara tem que entender que ele fazendo bem o que ele faz ali, que é o esporte, a atividade dele, sendo competitivo, ganhando as competições, tendo vitórias, mas sendo oportuno, às vezes, numa vitória, falar do amor de Deus. E qual é a diferença daquele outro que fala, não, eu tenho um chamado, eu estou aqui, mas o esporte é meio que um pretexto para um grande chamado da minha vida, que é falar de Jesus. Como é que é isso? Lincoln, eu tive uma experiência bastante significativa nessa área, uma oportunidade assim que eu vi uma oportunidade de honrar a Deus e, de fato, tive esse privilégio que foi no PAN em 2007, né? Por ser aqui no Maria Lenk, eu, apesar de ter atleta, o meu melhor ser a corrida, eu amo a natação, então, a Maria Lenk aqui do lado de casa, praticamente, eu estava literalmente vindo de um treino, descansando, e, de repente, o telefone toca, já estava aos 45 segundos para trabalhar como voluntário, o telefone tocou e estávamos sendo convidados para trabalhar. Eu fui pegar o meu uniforme e, quando eu cheguei lá, eu falei para a menina, falei, pô, eu sou triatleta, eu gostaria muito de trabalhar na área da natação. Ela falou, olha só, eu não posso fazer isso, mas eu vou fazer isso por você. Eu fiquei exatamente com a delegação de natação e aqui eu queria até honrar um dos atletas que foi uma representação e tenho uma admiração que é o César Cielo, né? Que, infelizmente, não vai estar nas Olimpíadas, mas, infelizmente, as pessoas têm memória curta, né? O que ele fez pela natação brasileira, essa superação com toda a falta de estrutura, né? E chegar onde ele chegou, assim, é admirável mesmo, uma referência. É um peão olímpico. Sim, sim, referência absoluta, né? Infelizmente, as pessoas esquecem muito rapidamente. Mas aí, o que aconteceu? Eu fui trabalhar junto à delegação e tive contato com proximidade com ele, Tiago, Caio Márcio, e eu lembro um momento que o Armando Nogueira era um atleta que ia nadar os 1500 e estava muito tenso. E, num momento, eu passei e dei uma palavra específica a ele, esse é o teu momento, Deus é contigo. Ele olhou assim para mim, foi, nadou, ganhou bronze. Ele me contou no corredor, pegou o crachá, foi a tua palavra, foi a tua palavra, qual é o teu nome? E aí, eu tive a oportunidade, o Brasil nunca tinha ganho nos Estados Unidos no revezamento. E aí, por eu estar ali perto, eu dei uma palavra a eles que gigante existia para ser vencido e que eles poderiam derrotar os Estados Unidos. E aí eu dei a mensagem quando o Holyfield ganhou o Mike Tyson, que era imbatível, que enquanto o Mike Tyson ganhava os adversários só no olhar, o Holyfield estava lá no vestiário com o roupão escrito Filipense 413 e veio e meio a louvor, adorando a Deus. E o Mike Tyson até mordeu a orelha dele, todo mundo lembra desse episódio. E o Brasil ganhou. A natação dos Estados Unidos pela primeira vez aqui no PAN. Então, assim, o que eu penso que, na verdade, sempre quando trabalhei também dois anos com os atletas de Cristo aqui, o que Deus havia colocado no meu coração para compartilhar era isso, o que o atleta precisa entender. Não usar Deus para ser bem sucedido no esporte, mas usar o esporte para honrar o Senhor. Então, a ênfase tem que ser no discipulado, porque como você colocou com propriedade, tem atletas que não têm essa ousadia, essa intrepidez de testemunhar. Então, ele tem que ser, pelo menos, embasado biblicamente, ter uma maturidade e, é lógico, vai desenvolver um discernimento, uma sensibilidade. Porque, por exemplo, se é uma entrevista ao vivo, é ao vivo, meu irmão, então você deixa o recado. Não é ficar como um papagaio, entende, falando de céu, de inferno, de diabo, mas é você, muitas vezes, pela sabedoria, entende, as pessoas diferenciar você, perceber algo diferente. Então, assim, isso é importante nessa questão da formação do atleta, porque ele entende o seguinte, ah, o cara é um atleta famoso, então, ele vai continuar sendo celebridade? Não, meu irmão, você agora é um servo, você tem que viver para o reino, entende, você tem que usar toda a tua expressividade para atrair crianças, jovens, porque você passa a ser uma referência para eles. Então, é isso que tem que entender, não é tirar uma foto, glória a Jesus, só levantar o dedo para o céu, como alguns que muitas vezes faziam isso, e não tinham bom testemunho, acabavam depositando contra a questão da credibilidade, e aí acabavam generalizando aqueles que se diziam ser atletas de Cristo. Então, assim, eu vejo a fundamentação nessa questão do discipulado, desse acompanhamento, entende, o que eu volto a dizer, trabalhar o ser integral, o cara é atleta, mas ele tem complexidades, ele tem como é que está a questão familiar em casa, como é que está, se ele está no banco, se ele está vindo de lesão, aí o cara se abate, não vai dar testemunho, como é que ele está em crise com Deus, então, você não vai dar aquilo que você não tem. Então, é fundamental essa questão do discipulado, do amadurecimento, que aí sim, o testemunho do cara vai ser baseado, as palavras dele vão ser baseadas pelo testemunho dele. São três palavras que foram até ditas aqui que eu acho são muito importantes, que é a sabedoria, discipulado e testemunho. Essa tríade, eu acho que fazem uma boa jogada nessa questão do esporte. Eu, como professor de judô, eu tenho vivido essa experiência do discipulado. A gente tem que acompanhar o seu aluno, o seu atleta. Eu já tive situações de mãe vir me procurar em função de problemas na escola, então, isso é bacana, porque você vê que o pai tem você como uma referência de valores positivos a transmitir para o filho. Agora, Marcelino, desculpe te interromper. Os esportes orientais ligados à luta têm muito essa questão do discipulado. Todos eles. É perceptível que os mestres, tem a coisa dos mestres, tem a coisa do acompanhamento além da atividade no tatame. Eu percebo muito isso. E, às vezes, falta isso até nas nossas igrejas. Às vezes, as pessoas querem trabalhar com esporte, querem ter, por exemplo, ter um grande atleta aí, o pastor quer que esteja na igreja dele, mas não tem aquilo que o Claudio comentou, que é esse acompanhamento além da atividade esportiva, que vai refletir no testemunho dele. As atividades de luta têm muito essa coisa. Não, com certeza. A filosofia oriental com relação à preocupação com o bem-estar da pessoa como um todo, que é a questão do ser humano como um todo. Eu não sou só físico, não sou só espírito, eu não sou só emocional, eu sou um todo. E esse todo tem que ser trabalhado. E é difícil. O trabalho de nós, professores, é bastante árduo, mas muito gratificante. E eu tenho até, eu estou até para confirmar isso, um dos criadores do judô, o criador do judô foi Jigoro Kano, japonês, eu já tinha informação que ele teve acesso à palavra de Deus da Bíblia. E se você for ver nas palavras do Jigoro Kano sobre algumas orientações que lhe dá, eu consigo com muita facilidade linkar isso com versículos bíblicos, e isso me ajuda muito nesse trabalho da palavra dentro do meu esporte. O que a gente tem que entender é o seguinte, eu fui alcançado nessa minha conversão, logo depois, como eu falei, iniciei minha vida cristã, desta forma, usando o esporte, e fui discipulado também nessa área. E exatamente hoje, o meu perfil de trabalho é exatamente esse. Então, existe a diferença do atleta que é crente e do crente que é atleta. Então, assim como vários outros... Como é que é a diferença? Tem um atleta que ele é crente. É, ele é atleta, ele é um atleta e ele se converteu, aceitou Jesus, dá dízimo do bruto e não do líquido, estudos de lição na escola dominical, vai para a igreja quinta-feira... É tudo certinho. Não sai com a mulher do vizinho e tal, ele é crente. Entendeu? Ele vai lá, joga, conheço vários jogadores, então se chamam, o cara, se der, eu vou lá. Tem uma coisa também, Pinudo, às vezes no final da carreira também, tem essa característica também. Tem, tem, tem. Os caras nunca no pico, no auge se convertem. Quando o cara está descendo, aí vai e se converte. Isso, assim, nos outros esportes eu não sei, mas no futebol às vezes acontece mesmo porque a hora que está aterrissando e que os holofotes diminuem e tal, isso faz parte também um pouquinho da frustração. Dá uma queda, uma quebrada, né? Enquanto ele está lá na crista, às vezes não tem nem tempo de você alcançar o cara. É um jogador, vamos supor, o Neymar hoje, e ele foi criado na igreja evangélica. A mãe dele é. E muitos outros, não vou citar nomes aqui, gente que até os juniores, até o primeiro ano profissional era crente mesmo de a gente ter testemunho. E aí ele entra num turbilhão e ele se perde, né? Então, às vezes acontece isso, por um trabalho não ter sido feito e que eu te digo, ele foi, ele cresceu como crente, ele era jogador crente e aí ele cresceu no fluxo normal da igreja evangélica e aí ele entra no turbilhão do futebol mesmo ou qualquer outro esporte e aí ele se perde. A diferença do cara que é crente, atleta, ele entende que a prioridade dele é Cristo e a prioridade dele ele está lá para poder salgar, para poder temperar e para poder influenciar. Então, ele tem uma visão invertida do negócio. O objetivo dele, claro, é o profissional, mas o foco dele, a prioridade dele é Cristo. E aí ele vai renunciar muitas outras coisas que muitos outros não ressinariam. Não, não iria renunciar. E hoje, por exemplo, há um ano, eu fiz o cipulado com o Fabinho, que jogou no Flamengo, no Fluminense, no Volante. E é impressionante a diferença, assim, quando você consegue incutir na mentalidade do cara de outros que não tiveram essa oportunidade. Ele mesmo viu isso. Aí depois ele começou a ver algumas coisas, pô, fulano não era, fulano não era. Então, o cara, assim, a questão do tempo dele, a questão até mesmo de ser intrépito, de entrar num clube, de correr algum certo risco para o evangelho. É como a vida de missionário mesmo, entendeu? É diferente o crente, nem todo crente pode evangelizar, mas a questão do missionário que renuncia para ir para um lugar é totalmente diferente. Então, isso é uma mentoração que alguns atletas recebem e outros nem todos se prostam a isso. Eu me lembro de a gente ver atletas que foram para nações que as pessoas acham que o cara foi para um novo mercado financeiro e não, e o cara estava vendo aquilo como uma oportunidade missionária. Por exemplo, o Ricardo Oliveira, a própria imprensa reconhece, sabe que o cara é pastor. Entende? Então, o testemunho de vida dele, referência no Santos para a garotada que está subindo, e assim, faço questão de mencionar também o período que a gente estava conduzindo, embora caminhamos com alguns mais novos, período de cipulado, mas Lúcio Flávio, testemunho de vida, Fael. Ele jogou ontem, ele está no Figueirense? Não lembro agora. Eu acho que eu vi uma jogada dele ontem. Eu acho que as Betas também é uma... Ele ficou um bom tempo agora já lá por Curitiba, que é a área dele, né? Ele estava no Paraná. Paraná, sim. Acho que estava no Paraná que jogou contra o Vasco. Pessoas de uma simplicidade, uma integridade, ele, Fael, pessoas muito simples. Isso aí, cipulado, um cara que tem, um cara que focou. Inclusive, o Fluminense, na época, quis contratá-lo, ele abriu mão de vir para o Fluminense, na época, com feras aí, e ele preferiu, com certeza, por uma direção de Deus, por um propósito. É diferente você viver por propósito, porque você sabe que a tua vida não é mais sua, pertence a Deus. Então, ele tem a boa, agradável e perfeita vontade. Quando o cara não tem essa maturidade, ele não chegou a esse nível de compreensão, às vezes, fica até em situações desnecessárias por conta dessa falta de acompanhamento, onde só faz valer a questão da grana, o aspecto financeiro. E com esses atletas hoje que tiveram uma projeção, não estão assim, maduros espiritualmente, e hoje estão aí, rodando, rodando, batendo cabeça, precisando se manter, trabalhando, porque é o que sabem fazer. Então, assim, isso é muito complicado, essa falta de maturidade, de orientação é fundamental. Mas muitas vezes é do mesmo jeito que qualquer cara normal. Às vezes, a gente coloca na cima dos atletas o que não está colocando na cima de qualquer outra pessoa da igreja. Exige muito, né? Claro, qualquer empresário, qualquer outra pessoa. Então, essa maturidade e o jeito de ficar perto de Deus é mesmo para qualquer pessoa da igreja. O que é o que sucede? Que o atleta, todo mundo está olhando para ele. Mas quando você está no seu escritório, as pessoas não olham se você fala de Deus ou não. Então, o que a gente tem que fazer, sobretudo nas igrejas, é orar muito por eles, ajudar eles, para eles ter, tirar fora os medos de falar de Deus de um jeito muito normal. Só duas semanas atrás, um cara na Espanha, no campeonato, na final do campeonato de futebol salão, ele marcou um dos goles mais importantes. A Espanha é campeã mundial de futebol salão, né? O rival do Brasil, né? Ele marcou um dos goles mais importantes do campeonato e ele esteve machucado um monte de tempo. Então, foi normal para ele falar quando estava entrevistado para todo o país. Eu estou agradecendo a todo mundo, o time, mas eu tenho que agradecer a Deus, porque eu passei muito tempo machucado e só foi ele o que me ajudou a sair adiante. de jeito de falar. As pessoas têm que não ter nenhuma dificuldade para fazer, porque muitas vezes mesmo, isso está sucedendo na Europa, os próprios donos dos times, os treinadores, eles perguntam para a gente se um cara é crente, porque eles sabem que se é crente, vai viver de um jeito completamente diferente. Não vai sair, vai estar ajudando no time, vai ter um pouco... O cara é bom sendo crente, mas não. Mas tem momentos no que o cara não crente não dá mais e o crente sempre tem algo mais, sempre está pensando, Deus me vai ajudar a dar um passo mais. Dá para compreender. Então, mesmo nos times, eles procuram caras crentes por essa razão. Eu vou para um intervalinho rapidinho e eu volto no próximo bloco com mais antenados na geral. Hoje a gente falando sobre esporte, falando sobre esportistas que falam do amor de Deus, do evangelho, aproveitam oportunidade nessa profissão através do esporte, falando sobre Cristo Jesus. Volto já com mais antenados na geral. Antenados na geral, volta já. E é claro, sua tarde, sua madrugada, seu dia, uma beleza. Por aqui, sempre assuntos muito relevantes para a sua vida. Volto já. Legal, estamos de volta com o nosso antenados na geral. Sempre com assuntos muito bacanas, relevantes, importantes para a sua vida. Antenados na geral, sempre debatendo, conversando, refletindo. E hoje a gente falando sobre esportes, a gente está em tempos de Olimpíadas. Inclusive, o Jaime, um dos nossos convidados, o Jaime Garrido, trouxe aqui alguns dos seus livros, Jogada Perfeita, Linha de Chegada. Tem um outro chamado A Dinâmica da Vida. Jaime, que já trabalhou em Olimpíadas, Barcelona, Seul, e vai estar trabalhando aqui também no Rio de Janeiro? Esta vez não, porque a gente não pode estar, mas estaremos orando por vocês muito. Ah, legal, bacana. E eu queria, inclusive, puxar um pouco dessa questão. A capelania, ela é uma atividade muito oportuna, porque os atletas, como o Claudio falava no bloco anterior, o atleta, naquele momento, o momento da competição, o momento do enfrentamento. Existem medos, existem tristezas. Às vezes, toda uma parte emocional vem para fora, que é muito importante ele ter esse controle para que a performance dele seja muito boa. E é um oportuno momento de falar de Deus, da forma de Deus nos cuidar. Eu queria que a gente falasse um pouco disso, de como é acompanhar a vida esportiva de forma que Deus entrelasse com essa vida esportiva apoiando o atleta. Porque, algumas vezes, a gente, eu conversando, brincando com alguns amigos, do tipo assim, vai dizer, então, se os dois times são de crente, quem vai ganhar? Porque os dois estão orando, os dois estão pedindo a Deus que abençoe. Do lado contrário da força, lá na Bahia também, os caras batem tambor de um lado, batem de outro, quem vai ganhar? Então, quer dizer, então... Se isso ganhasse o jogo, terminaria empatado. Terminaria empatado. Todo campeonato. Então, como Deus age na atividade esportiva, no acompanhamento da vida do atleta em relação à competição? Como é a capelania e o falar de Deus nesses momentos? Na verdade, que eu sempre, a parte de ter muitos amigos atletas, sempre estou defendendo a eles. Porque você não sabe o que pode ser estar quatro anos da sua vida trabalhando para logo fazer tudo em questão de segundos, a sua vida muda. Então, o atleta tem uma muito grande pressão. Se eu faço um erro no meu escritório, ninguém sabe. Se o atleta faz, todo mundo vê, todo mundo vai estar lembrando esse erro durante toda a sua vida. Então, é uma vida muito complicada. Eu sei que eles também, pelo menos alguns, ganham dinheiro, mas é uma vida muito complicada, precisa muita ajuda, muita compreensão, muita oração. e é precisamente na capelania que você faz isso. Você escuta muito os atletas, está com eles, está ajudando. E não é a diferença de ganhar ou perder, mas é a diferença de desfrutar com aquilo que você está fazendo. Então, o cara que é crente, ele sabe que pode ganhar e pode perder, mas ele desfruta quando está ganhando e de um jeito também meio raro quando perdeu, porque sabe que está trabalhando. Por isso, para mim, foi um grande exemplo o David Luiz na Copa quando ele perdeu e ele igual estava orando agradecendo a Deus, porque Deus está com você quando ganha e quando perde. E às vezes as pessoas pensam que só Deus está com você quando ganha. E não, mesmo agora nos Jogos Olímpicos só vai ter três que vão ficar felizes, primeiro, segundo e terceiro. E nessa prova vai ter 200, 300 que não vai dar certo para eles. E dependendo do erro aí, o bronze pode não estar satisfeito. Pode não estar satisfeito. Porque ele pode ter um rendimento para ouro e ele, por um segundo, ele pode ser bronze. Então, ele também não está satisfeito. Por isso é tão bom quando nos Jogos Olímpicos essa capelania de ficar com o atleta, de estar com ele, de ser o seu amigo, era o que o Senhor Jesus fazia. Ele nunca falou de ganhar ou perder. Ele sempre falou de estar perto da gente, ao lado, estar sempre com as pessoas ajudando. E isso é o que a gente tem que fazer. É até uma reflexão muito interessante acerca do evangelho, porque o esporte aflora essa questão do... Tem um jargão no nosso meio, é só vitória. Então, se o atleta for só vitória, né, e como o Marcelino colocou bem ali, ou eu perco ou eu aprendo, eu vi que você não colocou o ganho, né? Ou eu perco ou eu aprendo, quer dizer. Então, até que ponto... O ganho está no aprendizado. Até que ponto falar de Deus, tem essa coisa que já me colocou muito bem, de tanto na vitória como na derrota, tem um quê de Deus estar te aconchegando, te amando, te cuidando e sendo bom para você, né? Então, Lincoln, eu vejo essa questão que é tão fundamental no aspecto da pessoa compreender, né, fazendo a leitura da vida, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nesse processo de conversão ela entende que ela foi criada para amar, para conhecer, porque ela não pode amar quem ela não conhece. Então, essa relação pessoal que ela desenvolve com Deus, que vai levar ela a uma maturidade espiritual e, como eu dizia para os atletas, amanhã você vai ser um ex-atleta, mas você não vai ser um ex-filho de Deus. Então, você saber o teu valor e se preparar, porque a vida ela é de altos e baixos, ela é de perdas e ganhos. Mas a maior vitória que você tem e a compreensão que você entender é que o que Deus vai fazer por você ou através de você não se compara o que ele quer fazer em você. Então, esse que é o grande diferencial quando o atleta entende isso, que ele é um ser humano, ele está atleta por um momento, entende? Mas vai chegar um momento que vai cessar todo o seu potencial a nível físico físico e tudo. Agora, a carreira cristã ela vai permanecer. Então, aí eu queria até fazer um adeno ali, porque eu lembro quando eu era garoto, eu era muito agitado, eu tenho duas irmãs gêmeas mais velhas, e tenho dois primos que eram feras no judô, um era marrom e o outro era roxa. E aí meu tio falava, bota esse menino para fazer judô, minha mãe não, ele vai matar as irmãs. Ela não tinha entendimento que o judô traria disciplina para mim e é o esporte que tem a maior capacidade de concentração. Isso foi comprovado, embora a natação é o que trabalha mais todos os músculos, mas em termos de concentração o judô ele é fantástico. Então, assim, por isso vale a pena esse investimento, não só pelo ser humano que está envolvido na atividade física, mas esse acompanhamento, esse desenvolvimento espiritual para aí sim ele ser um ser diferenciado. E só para concluir a minha participação, é porque hoje empresários nos procuram porque sabem alguns conhecimentos que nós temos, proximidade com alguns atletas. Por quê? Outro diferencial importante que a gente deve trabalhar é porque um atleta cristão ele tem potencial para ser um líder no grupo. Então, no momento de pico de decisões, ele tem uma palavra motivacional, ele tem aquela palavra que gera segurança e além de ter essa visão, essa sensibilidade de perceber se um companheiro da equipe não está bem por uma questão emocional, familiar e tudo e reservadamente ele fazer o serviço capelania. Inclusive, a gente acabou de concluir o curso agora pela Capex, um abraço para o pastor Enoi que está sempre aqui também. E assim, essa importância de desenvolver essa capelania no grupo como potencial mesmo de desenvolvimento. eu entendo que essa capelania ela age como o pastor Domingos falou, um suporte. Eu tive uma experiência muito interessante numa competição que eu falei para o meu aluno assim, eu não sei o judô daquele rapaz que você vai lutar, mas eu confio no seu judô. Eu falei aquilo de uma forma muito simples, achando que era só uma palavra e depois ele venceu, aí depois, outro dia, numa aula, ele virou, o sensei me deu maior moral, disse que eu que confiava no meu judô, aí eu entrei de outra forma. Então, a importância de uma palavra. Era tudo que ele precisava ouvir. Era tudo que ele precisava. Então, é muito importante isso. Só muito rápido, mas além de uma história que todos vocês vão gostar muito, porque vocês são brasileiros, amam futebol, não é só ajudar e é perfeito o que ele falou, mas o que o cara pode fazer por um companheiro de time. Quando o Messi ganhou o quinto balão de ouro, lá na Europa, ele fez uma entrevista para o jornal mais famoso da Espanha e eles falaram, quem é o cara que mais ajudou você no time? O Messi tem jogado com o Sábio, o Iniesta, o Puyol. Ele falou, foi o Silvinho. E eles falaram, e por que foi o Silvinho? E ele falou, porque ele me fala as coisas que ninguém me fala. Entende? Isso é muito bom também. Existe um time aí na questão do atleta, a gente citou a questão das outras profissões, das cobranças e tal. Além das outras profissões, o sujeito, por exemplo, ele vai trabalhar, ele tem oito horas para errar ou para acertar. Alguns esportes, é bem menos, o futebol, 90 minutos, e o outro. Então, o tempo já não lhe favorece. E a outra questão, como já falamos, é que não tem 20 câmaras voltadas para aquele escritório. E a outra, que é pior ainda, que é a mais pesada, é que o atleta, ele trabalha em função do corpo. Então, essa coisa, que a gente tem a concepção quase que plural de que o homem é composto de corpo, homem e espírito, existe essa coisa do espiritual, enquanto crente, existe a questão da alma, do psiquê, mas isso tudo é gerado no corpo. Então, o corpo, como o atleta, ele trabalha numa performance diferente de qualquer outra profissão, porque a profissão, ele precisa, ele é direito, ele é digitador, ele está com, mas ele é direito, está com, quebrou o braço, mas ele pode esquerdo, ele pode ditar, ele pode botar um programa oral, ele tem outros recursos, o atleta não, ele sentiu o ganso, antes estava jogando o Fluminense, ele sentiu uma musculatura, ele saiu do jogo, mas já tinha feito a terceira substituição em São Paulo, ele teve que ficar andando no campo. Por que o treinador não tirou o ganso, mesmo com uma distensão? Porque psicologicamente ia passar para o Fluminense, estamos com a mais. Então ele ficou dentro de campo e daqui a pouco, foi 40 minutos segundo tempo e aos 42, o outro jogador de São Paulo, o São Paulo ficou com dois jogadores andando em campo machucado. Então a questão da presença física é muito forte nesse discurso do atleta. Então existe a questão do time, é que na vida, o homem sem Cristo natural, ele vive uma vida materializada, ele vive uma vida voltada para o material, para o corpo. Aí os adventos das academias, o cara bota aquela camisa, o cara está cultuando o corpo, aí o cara se converte, a pessoa do Espírito Santo vem e trabalha a valoração espiritual. Agora ele tem que trabalhar e entender que ele não pode perder esse foco no físico, porque ele é atleta. Ok? O que acontece em muitos crentes? Ah, eu corri, eu não sei quantos quilômetros, agora eu me converti, agora eu estou devagar. O cara assim, você vê muito isso, muito crente, o atleta não tem esse direito, ele se converte, a prioridade dele não é mais o físico, não é mais o material, é o espiritual, porém, ele não pode cair a performance. E aí, o Linguino, na época em trabalhar com o Atleta de Cristo, nós fizemos algum mapeamento e nós descobrimos vários jogadores que após a conversão caiu a performance. Caiu o rendimento. Sabe por quê? Porque a resposta agora, o Espírito Santo vem da autoestima e ele tem as respostas agora para a vida dele. Então, um jogador, quando se machuca, ele pode, se ele der a mole entender aquilo ali como provação, como coisa, ele tem que se aceitar em Deus, mas ao mesmo tempo ele tem que lutar contra aquela contusão. Ele fica um tempo maior do que o não-crente no departamento médico. Isso já foi muitas vezes testificado. E aí fica aquele bate-papo ali porque ele, na cabeça dele, ele tem que aceitar tudo porque Deus está no controle por aí fora, mas ele está no DM há 20 dias, o outro bateu e saiu em 10. Por quê? Porque o que bateu e saiu em 10 entende que ele tem que voltar a jogar porque é a resposta do anseio da existência dele, existencial. Mas o crente não, o crente já está preparado para isso. O crente está esperando no céu, o crente já é salvo. Você está entendendo? Então, a luta interna para ele manter a performance física é muito mais desafiadora do que o cara natural. Entende? Então, é uma responsabilidade muito grande, principalmente de nós que estamos nessa área. Mas em compensação... Eu vou para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, a gente vem com mais Antenados na Geral. Assunto aquecendo, falando de esporte em tempos de Olimpíadas e você ligadinho aqui na Boas Novas com o nosso Antenados na Geral. Eu volto já com mais Antenados na Geral e sempre com a sua companhia. Legal, estamos de volta. Último bloco aqui do Antenados na Geral e hoje a gente falando sobre esportes, né? Em tempos de Olimpíadas, a gente, a nação brasileira, o estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro está com essa atividade importantíssima, né? O foco mundial do esporte aqui na cidade. E nós aqui com debatedores falando até que ponto o esporte é um instrumento, né? De evangelização, de falar do amor de Deus. Uma coisa que eu queria abordar, esse assunto que o Perundo falou no bloco anterior, rapaz, ele dá ele dá um programa sobre isso, né? É, dá um programa. Não é só na atividade esportiva, às vezes o empreendedorismo também, a pegada desafiadora, o cara quando se converte parece que ele perde porque os anseios e a resposta dessa busca ele já encontra no Senhor, no Senhor Jesus. Então, ele perde um pouco da agressividade. Mas eu queria falar sobre um outro assunto que é as oportunidades dos espetáculos, das atividades esportivas para a evangelização. Eu me lembro que, durante muito tempo, algumas agências missionárias viam as Olimpíadas como grandes oportunidades de evangelização, inclusive para o público, né? E, às vezes, eu não sei, eu queria ouvi-los, né? Para que o nosso telespectador tenha a compreensão exata disso. Às vezes, eu vejo as pessoas, não sei, um pouco exageradas, né? O cara vai ali para assistir um jogo, aí é interrompido por uma evangelização, o cara está afim de torcer. Talvez não seria melhor no final do jogo, talvez porque tem o jogo, mas depois tem a resenha do jogo, o cara vai na lanchonete, no bar, e ali pode ser evangelizado. Eu queria a opinião de vocês sobre essa questão de evangelização em grandes espetáculos esportivos, né? Até porque, às vezes, o próprio evangélico, ele está indo no jogo para torcer, e aí ele vê alguém evangelizando, e aí ele, não, não, já sou evangélico, então passa para cá, deixa de ver o jogo, vem evangelizar. Então, às vezes, existe uma dificuldade de compreensão no nosso meio acerca disso, sabe? De ser oportuno nesses momentos, mas ser sábio, né? Como foi falado aqui em blocos anteriores. O que vocês acham dessa evangelização em atividades e momentos grandiosos como a Olimpíada, Copa do Mundo, Pan-Americano? Como é a visão de vocês sobre essa evangelização? Bom, Lincoln, na minha conversão que se deu no Maracanã em pleno Rock in Rio, o segundo, eu, a partir dali, me envolvi com a obra missionária com o Jocum, e o Jocum sempre fez grandes evangelizações nesses eventos, né? O Jocum é uma agência muito forte nessa área urbana. no mundo inteiro com uma visão assim empreendedora. A Faculdade das Nações lá no Havaí tem áreas assim extraordinárias exatamente trabalhando o que foi abordado pelo PNUDO. Ao invés de cair o rendimento, a visão, ela é aguçada para que você seja um instrumento de Deus de influenciar em áreas onde o Evangelho normalmente não chegaria. Então, assim, tudo é fundamentado na questão de como você é trabalhado, a orientação. Por exemplo, um obreiro de Jocum, com certeza ele é treinado para a abordagem. Entende? É muito mais relacionamento do que simplesmente você chegar ali com o Evangeliquez. Entende? Então, assim, são estratégias especificamente, né? Onde você tem orientação para você abordar a pessoa de forma sábia, sem ser inconveniente, sem ser constrangedor, sem ser desagradável. Então, assim, tudo é fundamentado nessa questão da orientação que você é treinado para desenvolver esse chamado e essa oportunidade. Porque, realmente, a gente vai estar com o mundo aqui. A disponibilidade para evangelizar uma pessoa que amanhã pode ser um Paulo em determinado país, né? Um potencial extraordinário de visão missionária. Mas aí tem uma coisa muito importante porque tem um monte de gente que tem, como ele fala, feito um bom trabalho nos Jogos Olímpicos. Mas, às vezes, a gente, como falávamos antes, separa o que é a vida normal da vida do atleta. Você não pode estar, por exemplo, no seu trabalho evangelizando outra pessoa porque você está trabalhando. E por isso a Bíblia fala que a pessoa para que você está trabalhando, ele merece não só todo o seu honor se não todo o seu trabalho. Então, se está tendo um jogo, está tendo um jogo, não pode evangelizar aí, mas não porque o jogo seja diferente. Dá para entender. Se não porque o trabalho é o trabalho, o jogo é o jogo. Pode usar outro jeito de estratégias em outros momentos, antes de entrar, depois. Está assistindo o jogo, está assistindo o jogo. Todo mundo está vendo isso. Isso é pelo que a gente está fazendo evangelização de um jeito diferente, como falávamos antes com os livros de histórias esportivas, porque mesmo em países onde as pessoas não podem escutar o evangelho, eles podem ter uma história esportiva e depois tirar uma aplicação espiritual. E pode fazer isso de um jeito total, em todo momento, não só quando está no jogo, mesmo pela internet. A gente está trabalhando muito numa página web, que é jogadaperfeita.com.br, que aí está o tempo todo falando de esportes, falando de histórias esportivas, como falar com a gente. Mas isso é o momento do relacionamento. Quando é esporte, é esporte. Tem que desfrutar o crente ou não crente do tempo do esporte. eu entendo que isso aí é mais a questão da vocação, do chamado. Para quem tem a visão de só proclamar, de só falar e ir embora, eu acho válido. Não é o meu caso. Até porque no espaço Olimpíadas, ou pan-americano que for, você tem a DNA do espaço, você não pode entrar. E aí, mesmo aquela coisa de evangelizar o cara que vem de um país... A gente tem no retorno de missionários, você pregar para um muçulmano o cara que é... Tá bom, o cara aceitou a crise, se converteu, beleza, vai voltar para o país dele. Quem vai dar essa sequência? Ah, mas aí não é a minha preocupação. Quem tem esse chamado, beleza. Não é o meu caso. O que eu entendo é que, num momento como esse aí, que o brasileiro, por exemplo, a Olimpíada no Brasil, ou no Rio de Janeiro e o futebol em outros estados, o brasileiro, se que respira esporte, ele vai estar ávido e vai estar o seu coração aberto. Por que não usar a igreja, deve aproveitar para alcançar a sua comunidade? Entende? Então, por exemplo, o que eu tenho desafiado nesses jogos é que as igrejas fazerem. Nós, do Recreio, estaremos fazendo uma Olimpíada aqui no Recreio, alcançando os não-crentes da nossa igreja. O esporte coletivo vão ser dez esportes, vôlei, basquete, handball, aqui nas regiões, piscina, Recreio e Barra. Então, cada equipe de esporte coletivo só pode ter oito membros da igreja, tem que chamar quatro não-crentes. E durante esse período vai estar sendo midiaticamente influenciado pelas Olimpíadas e ele vai querer praticar, vai ter a natação, vai ter o futebol, vai ter o vôlei. Então, a igreja alcança a sua comunidade, converteu, está aqui com a gente. A gente vai ter como solidificar, vai ter como prosperar essa pessoa e poder multiplicar isso. Eu entendo, assim, quem tem chamado para isso, ir lá no estádio e tal, eu tenho visto, o resultado é muito pouco, muito pouco. Até tem, algumas pessoas param, como você falou, é algo muito incômodo, a questão da cultura. O cara comprou o bilhete, ele veio da nação dele, chegou aqui, quem entrava vai ser abordado. É muito complicado, assim, é uma parafernália para resultante muito pequena. Eu acho que a gente poderia aproveitar, acho não, acredito que o espaço é muito maior se a gente pudesse alcançar cada igreja, focar, aproveitar, como a gente usa o Natal, usa a Semana Santa, usa essas datas bem, com um apelo bem forte para alcançar as comunidades ao redor da igreja. É, eu penso nessa questão da oportunidade, tem muita questão de estratégia e treinamento. A gente vê que tem um movimento chamado Movimento Braços Abertos, onde tem a Tretas de Cristo, tem a Jocum, tem a própria Convenção Batista, a Carioca, que se uniram para criar estratégias e trabalhar nesses grandes eventos. A Jocum mesmo, tinha um evento que eu soube que eu achei muito interessante, uma estratégia de eles fornecerem Wi-Fi, mas só que para você acessar o Wi-Fi, você tem que baixar alguns textos. entendeu? Um aplicativo com alguns textos. Infelizmente... Essas coisas ajudam. Infelizmente, a gente está no final do programa. Eu fico na expectativa de a gente voltar nesse assunto em tempo de Olimpíadas. É muito legal falar sobre esporte e ser cristão na vida esportiva. Mas eu espero que você tenha gostado. Obrigado a todos. Deus abençoe. Super valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.